E o cinturão de asteroides do nosso Sistema Solar? Quase não ouço nada de info. Nunca pensamos em explorar? Um beijo no coração. Show, um beijo no seu coração também. E exploramos, já exploramos sim. Teve uma sonda que visitou dois asteroides lá, numa única missão, ela foi num asteroide, já estudou um tempo, saiu, foi num outro asteroide. E agora a NASA vai lançar uma outra sonda pra lá. E tem uma sonda que daqui a duas semanas, dia 10 de maio, ela tá saindo de lá. E eu vou transmitir no meu canal, vai lá pra você assistir. Aguardem. Dia 10 de maio tem um asteroide chamado Beno. Tem uma sonda da NASA explorando ele. Como é que dá nome? É, cara, por que esses nomes? Eles tem que inventar um nome, né? Surgem os nomes da União Astronômica Internacional, cara. Beno é um bicho, é tipo uma ave. Uma ave da mitologia. É tudo nome ligado à mitologia, tá? Mitologia e tal. Então é tudo aí. Só tudo que joga God of War. Mas tem aí, viu? Tem sonda lá e tá saindo uma de lá. Tem sonda lá e tá saindo uma de lá. Tem sonda lá e tá saindo uma de lá.